Deixa eu ficar daí com o meu cabelado aqui, do lado de cá. Ah, meu também, ela. Ah, claro, você é um... Sou? Ué, não sei, sou a esposa que vai falar, né? O Lira que vai falar aí, ó. E aí, galera! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sari! Hoje vamos gravar o... Eu... Como é que é a tag? Eu... Eu nunca. Com a Bruninha, pra você que não conhece, é a Bruna Sunaika. Ela não é youtuber, ela é uma... Estou falando o nome errado, é de corrigir de mangueja. É corrigir de caralho! É Sunaika? É Sunaika Bruna, não Bruna Sunaika. Caô. É, ué. Nossa! Sunaika Bruna. Uma pose, véi. Sou um merda, meu irmão. Eu sou um merda, meu irmão. Então, é o seguinte. A Sunaika Bruna, ela é uma Instagramer. Cara, está... Eu amo você falar. Então, pra quem não conhece a Bruninha, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição. Segue ela lá, tamo rumo a um milhão. Mano, olha só, ela tem 600 mil seguidores. Tudo isso? Então, vamos lá. Vamos gravar a tag, eu nunca. Separamos aqui, ó. Cinco perguntas eu, cinco perguntas ela. E vamos fazer relacionado ao nosso namoro. Eu com a minha esposa. E ela com o namorado dela, o Lucas Lira. Porra! Então, é o seguinte. Enquanto é o baralho, nós vamos puxar uma pergunta que foi feita por ela ou por mim. Dependendo se a gente fez ou não, nós vamos levantar o celular e escrever se sim ou não. É já ou não? Já ou nunca. É. É que a gente grava errado. Ah, mas não tem. Já teve algum problema com a família? Nossa! E é do outro, né? É, é. Então, é já ou nunca, caralho. Mas o que... Ela botou um sim gigante. Ah, eu coloquei sim gigante. Um, dois, três e... Os dois já. Vai, escreveu você primeiro, que você puxou. Assim, não foi problema, problema, problema não. Porque eu dou sorte de todo mundo da mãe do Lucas, graças a Deus. Eu e a mãe da minha mãe da minha mãe, só que teve um momento aí que a gente teve uma discussãozinha, sabe? E ela falou alguma coisa pra mim, eu não gostei e fui e falei pra ela. Foi, ela falou e eu... Retrucou. Retruquei. Eita, eu fui de cara. A família da Ingrid toda, assim como nós somos cristãos, a família dela é... E chegou um cara de alargador. Toto tatuado. Toto tatuado. Que é tatuador. É, que é tatuador. De moto. Tipo assim, vou levar sua filha pro inferno. A mãe dela veio, tipo, meio assim, falar comigo. O que é esse menino? Aí eu peguei a mão dela. Ela não queria falar comigo, sabe? Aí eu peguei a mão dela, assim, tipo, oi, boa noite. Eu não mordo não, tá? Nossa, ela ficou volada. Nossa, ela ficou volada. Nossa, ela ficou volada. Mas hoje em dia a gente se dá benzão, mãe. Ainda é amigona minha, sabe? Tô parecendo o jogo do bingo aqui, ó. Jogo do bingo. Ih, caraca, essa daí é ruim, velho. Já saiu escondido? Um, dois, três e... Ah, eu já. Já saiu? Já. Sério? Sério, sério. Por que você é escondido do seu mulher? Então, vamos lá. Eu vou explicar. Traição é traição. Traição é traição. Você é romance. Romance é romance. Foi pra poder comprar nossa aliança de noivado. Tudo que a gente faz, a gente conta pro outro. Desde o namoro, a gente era muito colado, muito junto. Tipo assim, você e o Lucas mesmo. E aí eu saí, eu não avisei ela, ela me ligou, viu que eu não tava em casa e ela... Nossa, ela surtou. Tá me traindo, quer piranha, tá ligado? E eu falei, amor, não, amor. Pô, eu vim aqui fazer um negócio rapidinho, mas tudo que você fala, você me avisa. Esse é o problema. É. Tudo que eu faço, eu aviso. É. Se é rapidinho, avisa rapidinho. Se tudo que faz, eu aviso. Qualquer coisinha ali que o cara te avisa, você já acha ruim. Deu ruim. Aí eu falei, fui comprar presente pra ela. Aí a minha mãe assim, ela ficou um pouco coisa, mas ela aliviou. Agora é tudo. Eu não tenho que explicar, né? Não, tu... Ah, não, peraí, nunca, nunca? Não. Nada? Eu viajo pra Minas, se eu for na minha tia, eu mando mensagem pro Lucas avisando que eu tô indo na minha tia. E aquela vez que tu foi no... Não, mentira, não tem que ver. Ela fica... Ela fica com a carinha assim, vai sacudindo assim. Ela olha pra mim, mas quando eu lavar a sua, eu falo assim. Ela fica fora, assim. Vai, vai. Olha lá de novo. Vai, o que que eu faço? Ih, ainda bem que eu vou embora hoje. Que se der ruim, tá tranquilo. Tô em casa, tô lá editando, não vai dar problema. Já mexeu escondido no celular? Um, dois, três e... Caraca! Por que que tem vários aí, velho? Ela deve ter feito só até hoje. Não, hoje não. Tá, mas me explica. É porque assim, eu sou ciumenta hoje. Eu sou, porque estou em cima do meu namorado. É, mas tem que ter, né? Não tem como. Não tem. Não tem como não ter. Não tem como não ter. Você gostar e não ter. Não tem. Eu era muito ciumenta antigamente. Tipo, muito mesmo. Não se mexa não. O Pico tá falando é com ela. E a gente sempre teve a senha um do outro. E ele dormia, eu pegava o celular dele e mexia. Tipo, todo dia. Era. Todo dia. Todo mundo já fez isso. Todo mundo já fez? Eu não. Todo mundo. Não tem uma pessoa que fez. Eu não. Nunca? Nunca pegou o celular. Eu nunca tinha pegado. Nenhuma vez? Nunca peguei, amor. Nunca peguei. Próxima pergunta. Não tem uma pergunta de novo. Tá. Todo mundo já fez isso. Talvez nem é insegurança assim, sabe? Você quer mexer, talvez você sabe que não vai achar nada. Mas você quer mexer ali, vou ter certeza que não vai achar nada, entendeu? Às vezes acaba achando uma merda. E eu a mesma coisa. Mexi. E aí, só que deu um problema que eu achei que era uma coisa e não era. É. Foi o que ela falou. Não mexa no celular. Escondido. Se for pra mexer, você pede. Por exemplo, eu e a Ingrid temos a ser um do outro. Mas a gente fala. Amor, vou pegar o celular aqui, tá? Porque isso é uma coisa legal, né? Mostra até um respeito. É. Né? Vou sacudir com você, vai. Deixa eu puxar, amor. Puxa. Chega mais, meu bem. Pode dar visualização. Rapaz, tu é louco. Já fez alguma merda e escondeu pra ele ou ela não brigar muito? Já. Nossa, essa pergunta é ruim. Mas é pra você responder. É pra você responder. Não consegue, né? É porque é tão ruim. Repete. Tângu, né? Repete a pergunta. Repete a pergunta pra mim. Eu não lembro a pergunta direto. Ele acabou de falar. Ele acabou de perguntar. Calma, minha cabeça erra. Ele acabou de perguntar. Um, dois, três, e... Ó, a minha vez que eu escondi, tipo, não foi uma coisa de esconder. Eu não contei no momento ali que aconteceu. Eu saí no carro dele e bati o carro dele. Só que eu não mandei mensagem contando, não liguei contando. Aí eu fui, peguei o carro, fui numa oficina perguntar o cara quanto que ficaria com o certo do carro. É toda uma pesada. Pra depois eu vir chegar em casa e contar pra ele. Ela contou chorando muito. Foi. Foi? Achando que eu ia terminar com ela. Foi. Achei que ele ia terminar comigo porque, assim, eu tinha pouco tempo que eu tirei a carteira. E eu nunca tinha batido carteira. Porque eu ia ali fazer compra no mercado, fazer compra. É porque o carro achou dó da gente, né, velho? Não sei, é um problemão, ué. Ó, inclusive essa história que ela tá contando tem em um vídeo do Lucas. É triste, mas é verdade. Tem ela chorando no vídeo. Tem, tem que eu chorando lá. Então eu vou deixar aqui e você vai lá assistir. A minha foi pior porque ela que descobriu. O meu foi o seguinte, eu tava montando um computador. Não, o meu computador já tá pra ela. Eu queria botar outra placa de vídeo pra poder investir no meu equipamento de trabalho. E eu peguei o preço. Era, tipo, 800 reais. Era quase mil reais. Aí eu peguei o WhatsApp da vendedora e falei que eu transferi uma parte de dinheiro pra ela. Oi, fulana. Eu transferi o presente de raiva pra sua conta. Pra, aí na hora eu vou te dar menos, tá? Que a minha esposa vai brigar por causa da prisão da placa. Quando eu olhei pra trás, eu tava do meu lado. Deve que ela pensar assim. Moleque. Tá até apagando o programa que vai mandar... Moleque, pareceu que... Pra mim, pareceu que eu tava fazendo isso porque o meu coração passou da boca. Ela disse, eu fiz o quê? Nossa, mano, que merda. Ela, nossa, brigou muito. Mas ela brigou na razão dela, né? Porque eu fiz escondido. Ela tinha razão dela. Ó, pro vídeo não ficar muito comprido, eu vou puxar mais uma. E ela mais uma. Já mentiu pra ele? Ou ela? Tá. 3 e... Ó, o meu tem um moticonzinho, ó. Ai, eu fiz foi no dedo. Ficou aquela carinha triste no dedo. Cadê? Era só pegar o moticon pronto. Eu menti que eu tava passando mal pra não fazer comigo. Ah, mentira, velho. Você fez isso? Isso. Você deixou o cara com fome. O cara cheio de fome, ele editando o vídeo 24 horas. Ai, meu bem. Ai, meu bem. Eu tô muito nojo, mas... Mas se você quiser, eu desço. Faço cadinho de comida pra você. Eu faço. Se quiser, eu faço. Ai. Se quiser, eu faço. Aí ele, com um bom coração. Não, não. Fica aí. Eu vou pedir no iFood. Então, eu tenho a ver com comida também. É vergonhoso falar. Nunca pensei que eu ia falar um negócio desse, mas vou falar, velho. O meu estúdio fica a 10 passos, assim, do Bob's. Fica muito pertinho. E a Amy, ela gosta de comer essas coisas também. Só que ela evita, sabe? Ela não quer comer, mas ela come. Então, na maioria das vezes que eu tô no estúdio, eu vou comer um Bob's. E eu não falo pra ela. Ela me pergunta e eu falo. Não, mano, eu não comi, não. Tipo, cheio de cheddar, assim, no bigode. Tipo, assim, vou dar um beijo e, mano, o cheddar fica preto. Você comeu o Bob's? Não, mano. Comi, não. Você quer bala de cheddar. A minha é a última, mas... A sua foi a última, agora tem essa aqui. Tô tomado. Agora eu tiro. Vamos lá. The last question. É quem que tira? Tuna? É, eu que tiro. Eu tô metendo a mão aqui no saco de intrometido. A última, hein? Puta, que barra. O que é isso? Ah, eu tô de volta. Tá, então vai. Já traiu? Para, 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 para. Para tudo aí. Três, três e... Para, 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 para. Para tudo aí. Para de rir, cara. Caraca, o bagulho é complicado. Você já traiu a sua namorada. Ah, mas é... A mulher do esposo que você é casado com ela, mora com ela, você já traiu ela? Inclusive, eu tenho foto, tu acredita? Mentira. Tenho foto. Tá preparada? Tô. Olha. Mas eu... Ué, foi um beijo, não foi, velho? Olha, gente. Foi um beijo. Essa foto foi o seguinte. Eu fiz um drama para ela e eu fui mostrar essa foto. Ela quase teve um infarto me infartando. Ela ficou muito boalada. Ela nem brinca... Ela nem riu depois. Tipo assim, ufa. Não, ela ficou boalada mesmo, sabe? Entendi. Quer falar alguma coisa pro pessoal do teu Instagram? Se vocês quiserem que a gente grave... Que eu gravo mais com o Salles. Se eles deixam o saco dele, pra ele poder vir. Ah, maneiro, maneiro. A gente vai ouvir um laço de amizade aqui. Ele virou um amigo do casal. Se você quiser também que a gente grave um vídeo de casal. É, com a Ingrid, né? A próxima vez. A gente pode gravar casal contra casal, né? Eu e o Lucas contra tu e ela. Gente, se vocês quiserem mais vídeo aqui, no caso, eu e a Ingrid... E eu e o Lucas. Pede aí nos comentários, dá o like. Mano, deixa o like pra gente saber. É só descer rapidinho. Deixa o like aí pra gente poder acompanhar o feedback de vocês. Que a gente trará mais. Comenta aí embaixo. A gente quer fazer o que vocês querem, né? É bem simples. Então é isso aí. Muito obrigado pela participação da Bruninha, mano. Obrigada, eu. Curti demais. É um prazer trazer pro meu canal. Ah, que da hora. Inclusive, quem não sabe, eu cheguei aqui através da Bruninha. E aí a gente virou amigão. Bruninha, Lira, os links. Inclusive, eternizei o Slink na pele deles. Mano, eu eternizei o amor que eles têm pelo filho, tá ligado? É um filho. Se você não viu esse vídeo ainda, vou deixar aqui no iCard. Eu não sei onde é que é. Você clica pra você assistir. E você que ainda não é inscrito também no meu canal, se inscreva. É isso aí. E ativa o sininho. Tu gosta do sininho, né? E ativa o sininho. Muito obrigado por vocês que assistiram. Até o próximo vídeo. Samo junto. E é nóis.